Impressionante como essa planta nasceu aqui No parapeito da janela Pô, estamos no nono andar E eu vou ter que, infelizmente, ter que tirar ela daí Porque pode Ela vai crescer e pode causar danos aí na estrutura Olha que coisa impressionante É uma pena, né, ter que acabar com ela Mas porra, não tem como deixar ela aí Sinto muito, dona plantinha Mas vou ter que tirar você daí Olha que coisa, meu Olha que coisa Impressionante, né E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí